Música Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Continua sendo realizada nesta quinta-feira a Operação Salos do Ministério Público da Paraíba com o intuito de fiscalizar unidades de saúde públicas e hospitais privados localizados aqui em Patos. A ação está sendo coordenada pelo promotor de justiça de Patos, o Irasu Medeiros, com o apoio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, do MPPB, Vigilâncias Sanitárias, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais de Medicina, Farmácia e Enfermagem. Em postos como esse aqui do bairro Jardim Queiroz é feito uma vistoria geral. Cada órgão inspeciona um setor diferente. Ao final, será feito um relatório dando o diagnóstico de cada unidade. Existe um procedimento na promotoria com esse objetivo de definir um padrão ou uma espécie de modelo de equipamentos necessários para que uma unidade básica de saúde funcione de forma regular e, posteriormente, surgiu a necessidade de verificar se as 41 unidades básicas de saúde que existem em Patos dispõem desse material ou não. Nas unidades básicas de saúde da cidade, as Vigilâncias Sanitárias do Estado e Município constataram não conformidades às resoluções da Anvisa e do Ministério da Saúde quanto às esterilizações, serviços de observação, aplicação de injetáveis e nebulização. Foram suspensos todos os procedimentos que utilizavam materiais esterilizados e observações e aplicação de injetáveis. Já em hospitais particulares, a AG Visa apreendeu medicamentos e produtos de saúde vencidos e o CRF também encontrou insumos com data de validade vencida e apontou a necessidade de contratação de mais farmacêuticos. Já o CRM apontou a falta de elevador em uma das unidades privadas. O Corpo de Bombeiros atestou que uma delas falta executar o projeto de combate a incêndio e ausência de sinalização. A gente está estabelecendo uma ordem de prioridade daquilo que é considerado mais grave que reclama uma solução mais imediata para aquilo que pode ser solucionado em um prazo maior. A operação teve início na última terça-feira e deve ser encerrada ainda hoje. Vai construir ou reformar? No Grupo Barbosa tem tudo o que você precisa. Na mais completa loja especializada em acabamento de patos, você encontra uma diversidade de porcelanato, cerâmicas, itens para banheiro, bacia com caixa, uma sessão completa de iluminação e muito mais. Várias marcas e modelos com preços imperdíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros. O Grupo Barbosa está localizado na Alça Sudeste em um amplo espaço com estacionamento próprio e moderna loja. Grupo Barbosa. Pisos e revestimentos sempre perto de você.